A função Easy Park Assist auxilia o condutor durante manobras de estacionamento. Esta função é ativada através do botão na consola central. No testemunho luminoso integrado no interruptor, acende-se e surge o ecrã multifunção. O sistema é capaz de realizar quatro tipos de manobras. Estacionamento do veículo em paralelo, estacionamento do veículo na perpendicular Estacionamento do veículo em espinha Sair de um lugar de estacionamento em paralelo No menu, selecione o tipo de estacionamento pretendido, perpendicular, paralelo ou em espinha e em seguida confirma a manobra. Acione os pisca-piscas para o lado pretendido Enquanto a velocidade do veículo for inferior a cerca de 30 km hora, os sensores de ultrassons do sistema detectam e identificam lugares de estacionamento disponíveis. Assim que um lugar é detectado, é apresentado e identificado pela letra P no ecrã multifunção até que a mensagem parar surja juntamente com o sinal sonoro. A manobra é então delegada para o veículo sem que seja necessária qualquer ação no volante da parte do condutor. Contudo, é necessário que o condutor selecione a mudança, controle o acelerador e os travões e siga as instruções que surgem no ecrã multifunção. O condutor também é ajudado pelo sistema de auxílio ao estacionamento clássico. Quando a manobra for concluída, o testemunho P apaga-se no quadro de instrumentos, surge um sinal sonoro e a mensagem Manobra concluída. A manobra é um sinal sonoro e a mensagem Manobra concluída.